Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de manhã e de tarde. Qualquer momento que você ligar a TVE, você vai assistir o Consumidor em Pauta, até porque a gente dá os horários aqui. Se você quiser fazer as perguntas, pode perguntar sobre o tema do dia ou sobre qualquer tema que nós tratamos aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou dizer para vocês quem é que vocês podem perguntar para que ele responda. Se você quiser assistir, quiser ouvir o programa, quiser participar do programa, então basta que você mande as perguntas para esse endereço que nós temos aí na tela. Podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Se você quiser assistir o programa ao vivo, então você entra lá no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Está bom? Então, está. Eu falei que hoje eu vou tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, já faz muitos anos que a gente está junto, doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Olá. Muito prazer também estar de volta. Nós estamos aqui desde 2004, só para deixar a marca e continuando fazendo essas coisas prazerosas e de interesse coletivo e de interesse público, ajudando as pessoas a se posicionar e exercer seu papel de cidadão de forma correta, respeitosa e digna. E denunciando os consumidores, aliás, os fornecedores, quando não respeitam seus direitos. Então, esse é o nosso papel de ajudar. Doutor Santini esteve, agora estava nos contando ali, que esteve em Santa Catarina, tratando de um imóvel que ele comprou lá em Santa Catarina, ele está fazendo uma reforma. Porque o doutor Santini, ele faz o seguinte, ele pega junto, ele trabalha de pedreiro, ele trabalha de carpinteiro, ele trabalha de tudo. O que precisar, ele vai fazer. Muito caro lá em Santa Catarina ou não? É, mais caro. É, o cacuete de a gente atuar na área de defesa do consumidor, a gente olha, observa e compara preço, né? Se o mercado, alimentos são mais caros. É uma cidade turística, né? Como é Canela e Gramado também. Então, tem um preço mais elevado do que aqui no Rio Grande do Sul. A gente se queixa que a nossa cesta básica é alta, lá é maior, com certeza. Porque o consumidor tem a noção clara de quanto custa um produto num submercado de lá e comparando com outro submercado daqui. Então, e aí hoje vamos ter uma pergunta muito interessante sobre a nova rotulagem, a nova lei que determina rótulos expressos, né? Quanto principalmente açúcar, sódio e gordura trans. E aí a gente vai alertar exatamente com produtos em oferta. Que uma outra informação importante que o consumidor tem que olhar é o prazo de validade do produto. Principalmente em produtos em oferta. Normalmente as pessoas pegam, pegam os donos de supercaro, nem estou falando, né? Os gerentes pegam aquelas que já estão com o prazo de validade quase vencido. E aí é crime na relação do consumidor. Bom, vou fazer as perguntas para o doutor Santini, coisa que eu faço semanalmente aqui, né? Para ele ou para o professor Bonato. A primeira pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte. Fui funcionário de uma faculdade que passa por uma recuperação judicial. Além disso, era estudante do curso de Direito dessa instituição. Como pode ser feita uma negociação com o advogado da empresa para que ele libere o término do curso de Direito? Falta só um semestre para eu me formar. O que pode ser feito, doutor Santini? Bom, o nosso consumidor anônimo, são duas relações. Uma é trabalhista. Então, ele foi funcionário da faculdade que está em recuperação judicial, ou seja, não fechou, ela está em recuperação judicial. Então, uma relação trabalhista. Então, ele pode negociar isso separadamente ou fazer um acordo para, talvez, parte que ele tenha a receber na relação trabalhista pague o último semestre da faculdade. E ele era estudante, ele diz isso, de Direito. Falta um semestre para concluir. Então, o seguinte, ele pode negociar com o advogado que provavelmente está acompanhando o acerto da relação trabalhista, que provavelmente ele vai ter crédito de décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, coisas desse tipo, e pagar o último semestre. Se é isto que eu entendo. Mas são duas coisas distintas. Ele pode conversar. E se o cara não aceitar de usar o crédito na relação trabalhista para pagar a relação de consumo, que é faculdade e estudante, ele recebe aqui na trabalhista e paga lá. Obrigatoriamente, ele tem o direito de concluir o curso, a não ser que ele tenha suspenso esse curso há muitos anos e aí tem que seguir a norma da CAPES e a norma do MEC. Quando a gente suspende um curso, quer voltar mesmo para terminar um semestre, tu tem que fazer alguma adaptação de disciplina. Então, aí são regras. Mas em tese, não. Muito simples. Ele pode negociar com o advogado, não tendo a opção de fazer um acordo conjunto das duas relações, ele recebe a trabalhista e paga a relação de consumo. Então, está certo? Então, o telespectador ficou bem esclarecido sobre o que ele tem que fazer. A dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre, tem o débito em conta do meu condomínio. Acontece que no mês passado o banco não efetuou essa cobrança e recebi uma cartinha de imobiliária que administra o meu edifício me cobrando. Paguei atrasado e com multa. De quem é a culpa nesses casos e o que posso fazer? Pergunta a dona Maria, aqui de Porto Alegre. Olha, interessante. A dona Maria, ela autorizou, primeira coisa, autorizou o débito do condomínio na conta corrente dela. O banco falhou, porque ela deu autorização para o banco. Isso é importante. A não ser que ela não tinha saldo suficiente para o banco descontar o débito que ela autorizou. Então, ela não tem que receber boleto, nada. Esse condomínio está sendo autorizado para descontar na conta. Então, tem aí dois atores. A administradora do condomínio, o síndico, ou a imobiliária que administra isso aí, não mandou o boleto para o banco. Então, mas não é culpa dela, porque ela não tem que controlar o dia do vencimento. Está autorizado. Então, o seguinte, ela recebeu uma carta de cobrança, exatamente, da imobiliária que administra o condomínio, dizendo que não foi pago, não foi debitado, na realidade. Não é que não foi pago, não foi debitado. Então, se ela tinha dinheiro, o problema não é dela. Ela pagou, agora ela tem que ir em cima do condomínio, ver se a falha é do condomínio, ou se é do banco, identificando um ou os dois responsáveis, tem que pagar a diferença desse juro que ela pagou a maior. Ela não tem culpa, a não ser que ela não tivesse saldo. Ponto. Está bom então, Dona Maria. Então, está resolvido o seu problema, conforme disse o que o Dr. Santini. A Dona Matilde de Esteio quer saber o seguinte, foi numa loja comprar um produto e fui informado que caso comprasse dinheiro, teria um desconto no preço final, diferente daquele que eu pagaria se pagasse com cartão de crédito. Ela quer saber, Dr. Santini, se essa loja pode fazer isso. Matilde de Esteio, pode, pode. Antigamente, né, Dona Matilde, tinha uma lei que dizia o seguinte, que o valor de venda de um produto ou serviço à vista poderia ser pago em dinheiro, em cartão, tinha que ser igual, não poderia ser diferente. E essa regra, essa lei, essa norma legal caiu. Hoje, as lojas têm a liberdade, mas tem que informar previamente que quem paga em dinheiro ou cartão de débito, tem desconto. Quem paga com cartão de crédito, não tem desconto. Então, pode. Eu sou um comprador que sempre digo, pagando na bucha, eu uso esse termo de gaúcho, pagando na bucha, dinheiro à vista, quanto por cento me dá. Se o cara me dá 5% de desconto, já é vantagem. Então, o seguinte, Matilde, pode, essa prática hoje é normal, mas tem que estar informado. Qual é o desconto quando se paga à vista, em dinheiro, ou tem muitos que dizem assim, aceita, dá desconto à vista, em dinheiro, ou cartão de débito. E cartão de crédito, aí é o preço normal. Eu pediria à produção do programa que me informasse aqui quanto tempo nós temos ainda, porque se eu posso fazer mais uma pergunta para o Dr. Santini. Então, tá, Dr. Santini, nós vamos fazer essa pergunta, que o senhor já falou nela, inclusive, depois do intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Já estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com um dos criadores, com um dos criadores desse programa, que é o Dr. Santini. E já vou fazer a pergunta que ele se referiu no começo do programa. Mas eu quero dizer que vocês podem mandar as perguntas para a gente, através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Se você quiser assistir ao vivo o programa, você clica no... vai ali no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Dr. Santini, eu tenho aqui a pergunta do Martinho, de Porto Alegre. Vi que a partir de agora existem novas regras para rótulos de alimentos. Quando posso começar a cobrar que os produtos que compro tenham essas novas informações? Ô Martinho, realmente essa nova regra de rótulo nos produtos, principalmente alimentares, ele vale a partir de 9 de 10 de 2022, para novos produtos a serem lançados no mercado. Para os antigos produtos que já estão no mercado, eles têm um prazo de um ano para se adaptar. Olha como é importante, Martinho, essa pergunta. Porque culturalmente a gente adota na relação de consumo a boa fé. Mas não é o suficiente. Mas principalmente quando é produtos que a gente vem consumir, tem que olhar o rótulo. Porque tem algumas restrições, pessoas têm restrições ao glúten, gordura trans, o sódio, esse tipo de coisa. Glicose, data da fabricação, data da validade. Todos os produtos de oferta não deixam de observar a data de validade. Porque normalmente o fabricante e o estabelecimento comercial colocam em uma oferta especial o produto quando eles estão próximos de vencer. Então isso é importante. E então essa luta de ter todas as informações no rótulo começou em 2013. 2003. E agora em 9 de outubro de 2022 a Anvisa aprovou isso aí. Quando isso não é respeitado, a gente tem que denunciar para o órgão de saúde pública, as agências estaduais, municipais e vigilância sanitária. E também a delegacia do consumidor. Porque tu comprar um produto ou alguém vender um produto com data vencida é crime na relação de consumo. Então vale para os produtos novos a partir de outubro de 2022. Para os produtos que já estão no mercado, eles têm que se adaptar até o ano 9 de outubro de 2023. E para pequenas agroindústrias, que são produtos familiares, etc., eles têm prazo de se adaptar até outubro de 2024. E é importante que o consumidor observe essas informações porque são vitais. Principalmente gordura trans, sódio, açúcar, glúten, essas coisas aí são fundamentais. Eu fico contente, palavra de honra, fico contente porque o programa serve exatamente para esclarecer aos nossos telespectadores sobre o que está acontecendo. E o doutor Santini deu agora aqui uma verdadeira aula sobre como vai ser essa história dos rótulos. Só que o senhor tem que estar sempre de olho aberto. E só para complementar, Machado, essas informações têm que ficar destacadas na frente do rótulo como um chamativo especial. Principalmente os três itens. Sódio, gordura trans e açúcar. Está vendo só? Então está bem. A próxima pergunta é de um anônimo. Tenho recebido ligações de números que identifico como sendo de telemarketing. Imediatamente bloqueio tal número. Mas antes de que eu consiga fazer isso, já deixaram um recado na minha caixa postal. E aí esse anônimo quer saber o seguinte. O que pode ser feito em relação a isso, doutor Santini? Essas perturbações no nosso sossego, principalmente no nosso convívio familiar, incomodam muito. Mas a Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações, já tinha baixado uma norma legal que tu pode identificar no teu celular quando tem um prefixo 0303, é telemarketing. Então nem atende. Então tu já pode descartar. E aí também foi dado, e essa norma legal saiu agora em junho de 2022, e as operadoras de telefonia móvel têm 90 dias para adaptar isso aí. E 180 para telefone fixo. E aí o que é que tu pode fazer? Isso que é importante. Pedir para a operadora, tu pode fazer, entrar em contato com a operadora, bloquear qualquer telemarketing no teu celular. Então os caras não conseguem mais te ligar. Não tem mais, tu não permite. Agora, se tu quer que alguém faça telemarketing, tu tem que dar uma autorização expressa. Caso contrário, tu pode denunciar. E tem uma lei estadual, e vários estados têm, e também federal, é a lei do não perturbe. Que tu, quando receber e fica registrado uma perturbação de televenda ou telemarketing, tu pode denunciar no PROCON, aqui no caso estadual, e aí através dessa lei, você, o PROCON vai instruir um processo, abrir um processo, e a aplicação de bolo está em torno, para cada chamada indivíduo e não autorizado, R$ 10 mil contra o fornecedor. Então, primeiro, bloquear na operadora. Segundo, tu tem a chance de identificar 0303, telemarketing, não atende. Não atende. Está certo. A dona Terezinha, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, minha mãe tem 92 anos e está pagando um absurdo de plano de saúde. Há dois meses, houve um aumento no valor de que paga mensalmente, de aproximadamente R$ 450,00. Só que não existiu comunicado de que teria tal aumento, e nem como foi calculado esse valor. E ela quer saber, doutor Santini, se tem alguma coisa que ela pode fazer. Claro, claro, Terezinha. Terezinha é de Porto Alegre. Primeiro, é uma relação de consumo, é feita através de um contrato com uma operadora de saúde, que é fiscalizada e autorizada pela Agência Nacional de Saúde. Ponto. Então, é o seguinte, não pode... Quem autoriza os aumentos que no contrato estabelece, que é uma vez só por ano, e tem dois tipos de aumento, aumento por período anual e por faixa etária. A mãe da Terezinha tem 92 anos, mas não pode aparecer no boleto R$ 450,00 a mais e não ter explicação nenhuma. Então, Terezinha, primeira coisa, a pergunta que eu faço para a Terezinha, tu tem cópia do contrato? Porque muitas vezes não mandam. Porque é um contrato coletivo e aí, quando a gente contrata, a operadora não manda. Diz que está lá no site. Não, eles têm que mandar uma cópia. Então, Terezinha, a saída, esse aumento sem justificativa não procede. Tu vai ligar para a ANS, que aqui em Porto Alegre tem um telefone e o pessoal atende muito bem. A ANS 30228919. Explica para ela, para o pessoal que atender, dá o número do contrato, se não tem o número do contrato, pede o número do contrato, informa qual é o CPF do titular do plano e o nome, e pede o contrato e pede uma justificativa desses R$ 450,00. Se não tiver justificativa, já ingressa com uma denúncia contra a operadora. Ponto. Pronto. A próxima pergunta é do Antônio, só que ele mora na cidade de Canoas. Grande abraço lá para Canoas. Sempre que faço uma compra, diz o Antônio, costumo pedir para colocar o meu CPF na nota. Só que alguns amigos meus dizem que não devo fazer isso, pois os meus dados podem ser usados por terceiros. Ele quer saber se isso é correto, doutor Santino. É, Antônio, eu acho que o nosso cadastro está no mundo. Não é só o teu, o meu também. E eu não dou CPF. Isso é uma postura minha, mas não adianta. Os meus dados, aliás, até já teve denúncia a nível federal que até os dados do imposto de renda foram comercializados para fornecedores. Então, nós não temos mais controle. Apesar que tem uma lei agora, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, uma lei federal, que quem divulgar os dados do consumidor sem autorização expressa será multada. Então, Antônio, eu acho que não tem muito a ver. E aqui no Estado a gente tem uma vantagem. Quando a gente dá o CPF, a gente está participando daquela campanha promocional, não sei se é nota legal e coisa do Estado, da Secretaria Estadual da Fazenda, que dá premiação e dá bonificação. Então, é bom. Agora, não te preocupa, teus dados estão no mundo. O meu está no Machado também. Então, continua dando o CPF, não te preocupa. Se alguém usar indevidamente, entra com uma ação de cobrança criminal e até de uso indevido dos dados, aí tu tem dano moral e dano patrimonial. Mas esse é o risco que a gente paga, quando não tem controle desses dados. Doutor Santino, vou lhe fazer uma última pergunta aqui e peço que o senhor seja o mais sucinto possível. Perfeito. A pergunta é de um anônimo. Estava com viagem marcada, hotel e vários passeios já pagos. Acontece que a empresa aérea transferiu o meu voo para dois dias após a data agendada. Tem como eu pedir indenização, uma vez que eu perdi três dias de hospedagem e vários passeios pagos? Tem, doutor Santino? Claro que tem. Quem cancelou foi a companhia aérea. Agora, anônimo, só tem uma saída. Eu já te recomendo a única solução. Ação judicial. Não tem outra forma. Então, vai aqui o telefone da Andep. Andep faz isso aí muito bem. Andep, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. Telefone 99-221-2797. Ganho todas. Eles entram com uma ação. Aí o cara tem uma participação nessa associação, sem custo nenhum. Eles fazem a ação, ganham dano material e dano moral. Pode fazer, Andep 99-221-2797. É a solução. Está bem. Lamentavelmente, nós chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. Lamentavelmente, porque eu deixo de ficar no convívio de vocês aqui, que é muito bom. E tive o prazer hoje de receber o doutor Santino, que falou aqui sobre o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Nós estaremos juntos toda semana. Eu agradeço e lembro que o doutor Santino e todos os outros participantes do programa estão aqui para participar do mesmo. A todos vocês, muito obrigado. E até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.